Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Olá, está começando o programa Nossa Língua Portuguesa. Hoje eu converso com um dos grandes nomes da música brasileira surgidos na década de 70, o cearense Belchior. Você vai ter também o som de Leone. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo. Devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo. E o Titã, Nando Reis. Compramos presentes cida-feira, de chinelos, mas muito bem vestidos, atravessando a rua com cautela e protegidos pela ciência. Não saia daí, eu volto logo. Língua portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa recebe com baita atraso, mas que atraso, meu Deus, você já devia ter vindo aqui, ó, né, há um século, né, grande compositor brasileiro, Antônio Carlos, o nome dele é imenso aqui, todo mundo conhece por Belchior, Belchior, cada um fala de um jeito, ele diz que não se importa, né, eu costumo dizer Belchior, né, Antônio Carlos Belchior, Belchior, eu devo de cara dizer que você foi um dos tantos, né, que fizeram a minha cabeça, quando você explodiu em 70 e nada, 70 e pouquinho, né, com aquelas obras-primas que você escreveu, Cruz Credo Ave Maria, né, nossa geração, a geração da minha idade deve muito a você, nessa capacidade de entender todo esse flashback do Brasil, da cultura, do momento, pra trás, pra frente, faço questão de te dizer isso logo de cara, porque você tá no nosso coração. Isso é um imenso elogio, né, e que a validade ainda hoje dessas músicas seja o cartão de apresentação, então. É, e eu acho que eu te disse uma vez isso, que eu era aluno de letras lá na USP, né, e um belo dia você fez uma palestra ali. Claro, me lembro bem, falamos disso no programa de rádio. Isso, isso, isso. Uma vez que estive aqui contigo. Isso, é, e havia pouquíssima gente, né, assistindo a palestra, é sempre assim, né, o cidadão não tá em evidência, ele não tá na mídia, aquela história toda, quem é esse camarada? Aí eu lembro que alguém perguntou assim, até de forma meio arrogante, mas o que que você já fez? O que que você já fez? O que que, né? E você disse, pô, a Elis Regina gravou uma música minha e tal, né, que era simplesmente Mucuripe, música do Fagner com letra sua. Aí o cidadão pediu, então cante, você disse, eu não sei cantar, a letra é minha, eu não, eu, 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 eu me atrapalho com a música, não sei, não peguei a música no violão, aí ficou aquela cara assim, todo mundo, mas que cara mentiroso, imagina que esse cara compôs uma canção que Elis Regina gravou. E quantas você compôs, que depois ela gravou também, alguns hinos definitivos da nossa geração. É, na verdade Elis gravou inicialmente Mucuripe, depois gravou uma nova parceria com Raimundo Fagner, Noves Fora, e depois Velha Rupa Colorida e Como Nossos Pais. Como é que surgiu Como Nossos Pais? É uma, você não acha uma coisa... Essa música surgiu da vontade mesmo, explícita, direta, de fazer uma canção ácida, um pouco amarga, reflexiva, sobre essa condição, assim, sempre mutante do jovem na era da comunicação, com todo o comprometimento político que essa mudança acarreta. E como essa mudança ocorre com muita frequência, eu quis fazer uma canção que ultrapassasse a mera narrativa do conflito de gerações, que fosse também pessoal, que falasse do conflito de geração sim, mas naquilo em que ele comprometia a alma do jovem, urbano, suburbano, provinciano, metropolitano. Eu sei que essa canção, ainda hoje, ela soa muito atual. Atualíssima, ela foi feita o ano que vem. É, apesar da acidez, né? Ela foi feita daqui a 10 anos. É, apesar da acidez e da... Nesse aspecto, vamos dizer, medicinal que tem, né? Que tem as coisas amargas, né? Mas eu quero dizer também que, algum outro aspecto muito interessante, é que o autor não tem tanto distanciamento nessa canção. Eu, como autor, estou comprometido com o personagem dela. Eu me identifico com aquele drama, com aquele conflito e também com o contraste, né? Que, eventualmente, o autor poderia relidir e que, nesse caso, não faz. Eu gostei de você ter dito aí, medicinal. Eu me lembrei de uma coisa. Você estudou medicina, né? Eu estudei medicina. Aliás, é como outros grandes músicos, né? Da história da música popular, que também, pelo menos, se iniciaram na escola de medicina. O próprio Noel Rosa, né? É, é. É, Jubé de Carvalho também. É. E agora, essa letra de Como Nossos Pais diz assim, Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo, e a Elis canta isso, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ainda é assim? Pois é, essa constatação, essa verificação, que parece uma coisa assentada na música para algumas pessoas, né? Como se a gente dissesse, declarasse isso sem que passasse para o espectador a pena, a dor, o tormento que vem dessa constatação, né? Daí o comprometimento do autor. Simplesmente observamos que isso acontece, mas não concordamos com isso, não gostaríamos que assim fosse. Daí é que o eventual distanciamento entre o autor e a palavra do autor, às vezes é confuso, né? Às vezes esse distanciamento não é muito bem percebido. Mas na minha consciência de autor da música, isso é perfeitamente claro. E eu creio que ao longo do tempo, para a maioria dos ouvintes, dos espectadores também do show, esse sentimento que é tão preciso na música, vem passando, eu acho que com muito vigor e com muita acuidade também. De tal forma que eu creio que a atualidade da música vem dessa, assim, dessa assunção, não total da música, mas você vai assumindo o significado dela ao longo do tempo. E aí eu até faria um engate com uma coisa que está em uma das suas letras, sons, palavras, são navalhas, né? São mesmo? Ah, sem nenhuma dúvida. Eu, inclusive, tenho... Isso está em que música mesmo? Que eu estou aqui embaralhado. É, apenas uma palha latino-americana. É, que é uma maravilha. Essa conotação, assim, ou essa figura da palavra como navalha, é uma lembrança nordestina. Podemos referir ao João Cabral, escola de facas e tal. Mas esse, essa da palavra cortante, que está também lá em Apalo Seco, né? Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Então esse sentido de, não apenas de punção da palavra, mas de corte mesmo, eu acho que em muitas, em muitos passos da minha música ocorre. E aí, no ambiente geral da música, que normalmente quer ser mais universal, aparece esse dado de nordestinidade, sem nenhuma ênfase, né? Lá colocado, como talvez deva ser. Como uma cor na coloratura geral que a música pretende ter. E você citou aí Apalo Seco. A expressão Apalo Seco quer dizer com a garganta seca? É, Apalo Seco é uma expressão, eu creio que de origem ibérica, né? É, espanhola, é. E que foi, para nós autores, vulgarizada, se podemos dizer isso, pelo poema do João Cabral, né? E é uma definição absolutamente seca, no sentido mais profundo da palavra, direta, cortante, do que quer dizer a expressão Apalo Seco, né? É o canto, o cante, o canto puro, sem mistura, só a lâmina da voz, sem a arma do braço. E aí, de novo, a palavra como lâmina. E nessa canção, Apalo Seco, que está... Você gravou duas vezes, né? Já vi várias vezes. Várias vezes, mas... Gravei em alguns CDs em que aparecem alguns takes ao vivo. Gravei... Gravei, bom, no Alucinação, que é o disco original. Mas, então, isso quer dizer, antes do Alucinação, você tinha gravado Apalo Seco? E aquilo me impressionou muito quando eu ouvi, desesperadamente, eu grito em português. Eu sempre tive muita preocupação com esse universo da língua portuguesa, sabe? Porque, do ponto de vista do sentimento, assim, e até mesmo da informação mais estrutural, você poderia dividir hoje a música do mundo todo, né? Em duas vertentes. A primeira, que a gente poderia dizer que é do universo de música de língua inglesa, né? E o outro de língua latina. Em que, desgraçadamente, para a observação do poeta, a língua portuguesa ocupa um lugar resumido, pequeno, apesar do imenso sentimento que ela carrega por causa da canção brasileira, por causa do sentimento português, por causa do que há de africano na nossa música, por causa da língua portuguesa. Então, eu sempre fui muito ocupado, no meu ofício, em pensar a canção como um espaço de ressonância da língua portuguesa. E faz isso muito bem. Daí, porque em algumas canções, não apenas nessa, eu enfatizei esse grito desesperado, não é? De qualquer coisa que você estivesse querendo gritar, mas em português. Por força desse destino, desse meu destino, desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues. Sei que assim, falando, pensas que esse desespero é moda em 73, né? E o que eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E de uma hora lá, entro desesperadamente, eu grito em português. Isso é uma maravilha. Nota 10, Belchior, 11, 12, mil, né? Isso, garotada, precisa ouvir, né? As canções de Belchior. E por falar nisso, você lança aqui um disco, que não é um, são dois, são dois discos aqui, o autorretrato. Coisa maravilhosa, você que é profundo conhecedor da língua portuguesa, e especialmente da língua portuguesa da nossa música, né? É legal, né? A gente ainda falar do CD como disco, né? É, eu falo disco mesmo. E muitas vezes em entrevistas eu me pego falando o meu álbum, o meu disco, é um disco duplo, mas ainda é uma permanência, assim, é uma... A palavra disco ainda está remanescente no... Dorme feliz ali. Mas neste disco duplo, que você divide aqui, volume 1, pequeno perfil de um cidadão comum, que é uma das canções que você... Em parceria com o Toquinho. Com o Toquinho, né? E essa é aquela da letra, fala da enciclopédia, é essa que fala... Não, não estou confundindo com o Carlinhos. Não, é... Era um cidadão comum, como esses que se veem na rua. Isso, isso, isso. Palavra de negócios, ria... Isso, isso, isso. Eu estou misturando com uma do Carlinhos Vergueira, que é grande compositor também. E o outro disco se chama Pequeno Mapa do Tempo. Do Tempo, né? Você reuniu aqui algumas das suas canções, são 13 mais 12, né? É isso? São 25 canções. 25 canções. Inclusive, essa divisão é bastante lógica, do ponto de vista da proposta do artista. As canções que estão aí fechadas sob o título de Pequeno Perfil do Cidadão Comum, todas elas procuram falar do universo mais íntimo do artista. E o pequeno mapa do tempo do universo mais exterior. Pequeno Perfil, uma coisa que eu sempre achei interessante no seu texto é o tamanho. O seu texto é longo, é discursivo, é... vai fundo. Isso, para você, é um exercício, é natural? Como é que você trabalha essa coisa? Bom, eu não creio que seja tão natural quanto possa parecer. Porque eu acho que uma das coisas que não foram ainda ditas a respeito do meu trabalho é o imenso artesanato com que eu trato a feitura da minha letra, sobretudo. E, por exemplo, o que há de longo no meu texto provém da minha formação da música gregoriana, por exemplo. Provém do próprio samba de breque do Brasil. Provém do desejo de fazer, assim, marcadamente, uma música coloquial, do ponto de vista aqui sonoro, né? Uma música mais falada. E tudo isso com economia melódica, que é evidente na música. Até aí sim, por conta da precariedade dos meios que eu uso. Ou seja, a minha melodia, normalmente, é um super apoio, super no sentido de por cima mesmo, né? Sim, sim. É um super apoio para a informação letrística, cuja densidade, eu creio que é, assim, o ponto focal da minha música. Não que eu valorize mais a letra do que a melodia. Mas eu acho que o ponto focal, o que aquilo, o que o artista pretende com a sua música, é chamar a atenção imediatamente para aquilo. Porque eu acho que é, que a música popular tem também essa função. A música pode ser, e no meu caso é, uma extensão da palavra, uma super valorização da sonoridade da palavra. Então tudo isso leva a um texto longo, não é? Bem trabalhado, bonito. Exatamente, e essa coisa da fatura mesmo, do artesanato, é uma das coisas que às vezes eu admiro que não seja percebida pela maioria dos espectadores, dos ouvintes, das pessoas que eventualmente analisam o meu trabalho. E por falar nisso, você sente algum preconceito em relação ao seu trabalho por parte da mídia? Não, porque até mesmo a expectativa pessoal, de artista, profissional também, que eu sempre tive a respeito do meu trabalho, hoje foi superada de muito, né? Porque eu imaginava, sim, que fosse fazer sucesso, mas que o meu trabalho teria um sucesso de prestígio. Assim, seria eventualmente limitado aos meios mais interessados num tipo de música eletristicamente sofisticada, que viesse da tradição bostonovista, que tivesse essa proximidade com a poesia formal do livro. E hoje, para a minha enorme surpresa, eu vejo essas músicas cantadas assim, pelo chamado povão, né? E o exercício da minha atividade é até mais show do que o disco próprio, né? Você faz show à beça, né? Muito, muito. Você faz um monte de show, né? Muito show, tem uma, assim, uma folha corrida de shows no Brasil, tudo realmente... E o povo lá também. É, é. Então isso é uma grande surpresa. Capital, interior, tudo? Tudo, tudo, tudo. De modo que eu não tenho esse problema, nem pessoalmente, nem com o trabalho, porque eu tenho um... Não sei se tem um sucesso que as músicas merecem, mas eu tenho mais sucesso do que eu esperava. Não, mas elas merecem muito. Eu podia pretender para elas, né? Elas merecem muito. Eu vou mostrar de novo o disco aqui, porque o trabalho, a coletânea aqui, eu bati o olho muito rápido, os olhos muito rapidamente, mas vi nomes aqui de canções importantíssimas. Eu vou fazer esse trabalho, chama-se Autorretrato, e eu tive o cuidado também de preparar todo o material gráfico. É, você... Eu fiz todos esses desenhos que estão aí, inclusive essa caligrafia. É, eu vou até mostrar rapidinho aqui, eu já recebi o cartão vermelho, mas eu vou mostrar aqui. O Belchior, entre outras coisas, se dedicou a estudar caligrafia, né? E ele escreveu aqui uma coisa muito bonita, vamos mostrar, né? Rapidinho. Porque, Belchior, eu não estou achando, acha você aqui, por favor. Acho que eu já virei isso de pé, não vai uns 500, pronto, está vendo? Nada melhor do que o pai para conhecer o filho. Está aqui, olha que coisa... Essa é uma caligrafia italiana do século... do Renascimento. E é chamada Cancellaresca, em italiano, não é? Era a caligrafia que usava-se cursivamente e formalmente nas chancelarias, né? É. Da Itália, sobretudo. Belchior, muito obrigado a você pela presença. Volte sempre. É um prazer enorme estar aqui. E creio que esse espaço é profundamente adequado às pessoas que se dedicam à música popular com esse sentido de construtivista, de se aproximar da música como poesia. O que é, de fato, e para sempre. Obrigado, Belchior. Obrigado. Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre estão Esperto, esperto de uma mulher Você já ouviu falar de paronomásia? Já? Trocadilho, né? Que a gente chama no dia a dia. Não é bem isso. A paronomásia não é um trocadilho, mas tem um pouco a ver com o trocadilho. Eu tenho muito a ver com o trocadilho, né? Eu me lembro de um famoso Atriz Atroz Atrás Atrés, né? Do Emílio de Menezes, que era um frasista incorrigível, né? Atriz Atroz Atrás Atrés, né? Sempre que se faz esse jogo de palavras Palavras parecidas, né? Na forma, no som, mas que tem sentido diferente, né? Às vezes até sonoramente iguais Como naquele caso famoso do Rubem Braga, né? Um pinheiro estático e estático Estático com S e estático com X Estático com S parado, imobilizado Estático com X em êxtase Em pleno êxtase, não é? O nome disso é paronomásia E pode ser feito também entre palavras de línguas diferentes Aliás, é a primeira definição que aparece Vamos ver como fez o Leone em relação a isso Vamos lá Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Garotos, me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você, me levam sempre onde querem Garotos, não resistem aos seus mistérios Garotos, nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos Garotos 2 O outro lado, você ouviu aí com o Leone, não é? E a letra, muito bem construída, diz assim Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher, são só garotos Isso é bonito, não é? Isso é muito bonito Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher, são só garotos Note o jogo que o Leone fez aqui Da palavra espertos Do adjetivo espertos, não é? Sempre tão espertos esses garotos Perto, não é? O som da palavra perto Tirado da palavra espertos, não é? O som está todinho lá dentro, não é? Perto de uma mulher, são só garotos Ele usou aí esse recurso da aproximação Palavras parecidas e tal Mas que tem valor completamente distinto Significado diferente, no caso aqui Até papel morfológico diferente Paronomásia É isso Nossa língua, nós Nossa língua Queridíssimo Nando Reis Que já esteve neste programa Compôs, em parceria com o Marcelo Fromer A música A Fila Eu quero que você ouça um pedaço Preste atenção na concordância interessante Depois eu discuto com você Vamos lá A Fila A cruz é um maço Um bocado, um pedaço, um boqueiro O bate empresta o colo para ela E ele, eles, elas, ou uns, todos, outros E o palheteiro apaixonado Vendo o filho, um viseu Enquanto encosto, ouro as costas E as pernas no conforto Do sofá de couro Sem braços Você ouviu um trecho da canção A Fila De Nando Reis e Marcelo Fromer Lá pelas tantas Um trecho assim E ele, eles, elas, somos, todos, outros E ele, eles, elas, somos Somos, verbo ser conjugado na primeira pessoa do plural Nós Onde é que está esse nós? Aparentemente O gato comeu, não é? Mas note que há em seguida ali o pronome Todos Somos, todos, outros Existe aí um fenômeno chamado Silepse Ou, nome bonito, Silepse Não é? Ou concordância ideológica Concordância com a ideia Eu digo, os brasileiros somos Claro que eu me incluo Eu sou brasileiro e me incluo Digo, os brasileiros somos Não faço a concordância esperada Qual é a concordância esperada? Os brasileiros são Troco a concordância Por quê? Porque eu faço o verbo concordar Não com o que foi dito Mas com o que foi pensado Com o que está subentendido O nome disso é Silepse Está embutida aqui a palavra Nós somos todos Nós todos somos Isso é perfeito Perfeitíssimo É da língua E tem um papel estilístico muito forte Lógico Quando o cidadão escreve Os brasileiros são De certa forma Ele até fica neutro Fica de fora Quando diz os brasileiros somos Ele assume o seu papel Inclui-se Coloca-se no bolo E participa também do sujeito Perfeito isso? Vou repetir Silepse Ou concordância ideológica No caso Como foi trocada A pessoa do verbo Isso se chama Silepse de pessoa É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Faz tempo que não comento aqui A história do deque Isso tem até nome O dequeísmo O bendito dequeísmo Que é comum No português do Brasil Comum no português de Portugal Eu já ouvi isso na televisão De lá E já ouvi até lá Na TV portuguesa Observações em relação a isso Ou seja O pessoal também já Se mancou da coisa E aqui na América Latina Nos países de língua espanhola Super comum Se um dia você ouvir uma entrevista De algum jogador De futebol De algum jogador colombiano Como o Rincon Por exemplo Preste atenção Você vai perceber Que existe um Digamos Um exagero No uso do deque Eu pienso deque Eu creio deque E por aí vai Esse negócio no Brasil Também já entrou Na língua Até na língua Mais ou menos Cuidado Em entrevistas O cidadão vai falar E tal E diz Eu suponho deque Eu quero deixar claro Deque E por aí vai Na língua Padrão, padrão, padrão Só faz sentido usar deque Quando de fato De existir Se eu tenho certeza De alguma coisa Eu posso dizer Tenho certeza deque Se eu duvido de alguma coisa Eu posso dizer Eu duvido deque Mas se eu suponho Alguma coisa De onde é que eu vou tirar Esse de? Eu suponho deque Quem supõe Supõe algo Isso também andou Na frase De um comandante Militar Que disse Temos determinado Aos nossos policiais De que utilizem O sistema De multas Pois é A coisa é simples Se eu determino Eu determino algo Determino alguma coisa Pois o verbo é direto Não há preposição Portanto Temos determinado Que E não temos determinado De que É isso Portuguesa Nossa língua Portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua.